Olá, sou Nátaly Gutierrez e estou aqui no Norte da Bélgica para conhecer mais sobre a Pera Conference. A Pera Conference começou a atuar no mercado brasileiro no ano passado, em 2017, e agora a ideia da Bélgica é aumentar essa produção para o país. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa fruta? Vamos lá! Um pequeno país com apenas 11 milhões de habitantes, a Bélgica é conhecida mundialmente pela qualidade de suas cervejas e de seu chocolate. Mas, agora, o país quer ficar conhecido no Brasil por meio de sua pera, a Pera Conference. O país concentra a grande produção de frutas e vegetais para consumo local e para seus arredores. E algumas frutas se destacam na produção belga, sendo que as peras estão no topo da lista, somando mais de 300 mil toneladas apenas no último ano. A Pera Conference se destaca na produção, representando mais de 90% do cultivo total dessa fruta no país. Olá, eu sou Miguel de Magde, comércio responsável por Pompfruits com a Bélgica de 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 Bélgica. Após a colheita, as frutas passam por um processo de higienização, para que possam ser armazenadas limpas. Controla atmosfera, que significa que a atmosfera em que a fruta está sendo mantida, está sendo ajustada. Então, em uma vez, a temperatura está sendo trazida de ámbiante 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 ámbiante. Com toda essa tecnologia, as frutas, que são colhidas em meados de agosto, estão disponíveis ao mercado por 10 meses. Ou seja, podem ser compradas pelo mercado brasileiro até por volta do mês de junho do ano seguinte. Informações sobre a salveira, você confere na próxima edição da Super Varejo e também no site www.supervarejo.com.br. Até a próxima!